Música Todo aportável é um recurso cada vez mais estácio no planeta. E quando esse recurso é essencial à sobrevivência da vida, existe a necessidade de propor critérios de educação e conscientização ambiental para preservá-lo. Hoje, na academia, o estudo da Mestre em Direito, Daniel Massimino Cacerva, lhe propõe uma reflexão sobre o acesso à água potável como direito fundamental. Invento, fundamentais de acesso à água potável, crítica e necessidades humanas. A apresentação apresentada ao Programa do Pós-Graduação do Centro Universitário de Maringá, com requisito parcial para o entretanto do Brau de Mestre em Direito. Quero também parte da bibliografia a base desse trabalho e as últimas publicações e teses, e que são passagens que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a discussão, convidamos o Zulmar daqui, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná. E o Pão Augusto Cunha no Banho, especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas. Quero aqui agradecer pela presença, por aplicar o convite da convite física para participar do Programa do Pós-Graduação do Pós-Graduação do Centro Universitário de Maringá. Muito obrigada, Remarque. Eu gostaria de antes agradecer pela oportunidade através da justiça, agradecer pelo apoio do Centro Universitário de Maringá, e cumpriram vários professores, o professor doutor Paulo Augusto Cunha e o professor doutor Guimar Paquim, que foi o orientador desta dissertação. O trabalho é uma reflexão sobre o acesso ao deputado como direito fundamental. Nesse estudo identifica as maiores riscações da água deputada, que tantos eram as certezas quanto o futuro da humanidade. E, nessa perspectiva, a dissertação foi estruturada em um quarto capítulo. O primeiro capítulo identifica o cenário da água no Brasil, em algum aspecto em Dolombo, discutindo ação no cenário das caixas da água total. O segundo capítulo trata dos direitos fundamentais, as características dos direitos fundamentais, as junções e quais direitos, e, como sabe, o acesso à água potável para o direito fundamental. O terceiro capítulo identifica a proteção jurídica do cenário da água, na proteção tanto no âmbito notário, na proteção no Brasil, quanto na proteção no âmbito internacional. Então, o quarto capítulo na quarta-feira reconhece a necessidade de um âmbito de luto, repugnando por um caminho mais amplo e mais eficaz, exigindo, assim, educação, conscientização e atitudes ambientais. A água é um elemento essencial a todas as páginas de vida. As suas propriedades físicas, químicas e biológicas exercem uma grande influência em todos os fenômenos da natureza. Então, esse elemento, esse líquido, exerce influência tanto na calma, quanto na clara, quanto na atmosfera e também no céu. Mas, para entender melhor a dinâmica da água na natureza, é um importante clácido acima de libertar no planeta Terra. De toda a água existente na Terra, que, aproximadamente, 97,5% é de água salgada. E, apenas, 2,5% é de água doce. Dessa porcentagem, 2,5% de água doce, 69% são as águas brasileiras, 30% são as águas subporrâneas, portanto, os acúperos, os bens espécies pláticos. São aquelas águas encontradas no alto do solo. Aproximadamente, 0,9% é a água que compõe a noidade atmosférica. E, também, 0,3% é a água subpotencial, a água dos bens e dos lagos. E, continuamente, a água subporrâneas, junto com a água subporrâneas, que irá atender os úneis antes desse ano. A água, ela é indispensável para quase todas as atividades humanas. Então, tanto o setor doméstico, quanto o setor industrial e, também, o setor agrícola, utiliza-se de água em uma quantidade bastante flexível. Utiliza-se de água em grandes quantidades. Além dessa utilização da água em grandes quantidades, esses segmentos da sociedade também a utilizam de uma maneira descomodida, sem o gerenciamento. Mas, pelo nosso contexto, o ator foi reconhecer a existência de uma crise da água potável. Porque, além de se utilizar a água em grandes quantas, além de se utilizar a água de uma maneira descomodida, tem outros fatores que agravam a crise da água potável. Podemos reconhecer a má distribuição geográfica, a ausência ou a precariedade de saneamento básico, a punição da massa de água ou desperdício, uma dúvida que você quer de consumo atuado, e, também, um aumento populacional. Para verificar, pelo valor desses fatores, além da distribuição geográfica, ela gera um fenômeno que é conhecido como o fenômeno dos refugiados ambientais, ou, em meio de especificamento, dos refugiados hídricos. Por isso, a vez, o organo de consumo atuado, ele, então, se aplica a fabricação de produtos, essa fabricação de produtos dessa água, o que eu estou subindo a falarmos em água virtual. E, ainda, há vários dados que provaram que, entre 1 e 1, 1 e 1, 1 e 1 de pessoas, não são extravidas, não possuem água em quantidade, e em qualidade adequada para os seus consumos diários, para atender as suas necessidades básicas. E, outros 2 bilhões, não têm condições adequadas de saneamento básico. Esse cenário, então, de 3 de água por terra, gera uma preocupação, também, no campo do direito. interno, no campo do direito interno e do direito internacional. O direito internacional, ele publicou vários documentos tratando de cuidado com a língua, que podemos, aqui, mostraram alguns. a declaração de Estocolmo, de 1972, a declaração do Rio de Janeiro, de 1992, e a declaração de Joensburgo, de 2002. Mas, ainda de maneira mais específica, nós temos outros documentos internacionais que tratam da Propostão da Água, como a Declaração da ONU sobre a Água, de 1977, também conhecida como Declaração de Mar del Pato, a Declaração Universal da Água, de 1992, e o Comentário Jural de número 12, cometido pela ONU em 2002. Então, nós existem os documentos internacionais que se preocupam com a proteção da água. No Brasil, porém, existe outra proteção e vários documentos. Poderíamos colocar a Constituição Federal, o Código Penal, o Código Civil, e, também, o número 938, de 1981, que foi a lei que constituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. E, também, a lei que constituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. E, também, a lei 9984, de 2001, que é a lei que primou a ANA, a Agência Nacional de Águas. A lei que constituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos 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 Hídricos, a lei que constituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos 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 Hídricos, e, juridicamente, a água potável para que todas as pessoas tenham uma vida plena e tenham uma vida com dignidade. Era essa a exposição. Eu agradeço e estou à disposição para os debates. Nós, eu quero dizer, a gravação já é um tema, realmente, muito relevante, para as contas, prática, da água. E, aliás, a questão é muito do par, porque o professor, ah, não, o Brasil tem muito água, claro, né, muito do par, porque tem, levando-se em conta aqui os números já apresentados pelo professor, mas ele ganha uma experiência de ter muito água e ter vitória de dar uma dada. E isso é fundamental. Então, também, vamos entrar nesta discussão, para ela colocar parte da bibliografia básica do Jesus. Há duas vezes no Brasil. Capitão ecológico, hoje, a conceitação de tantas bibliotecas, que nem tanto draga, desenvolveram a lista de atendimento. Há vitórias e escrituras. O Brasil, que, nas grandes comparações de ciência, poderão de dar uma dada, e os outros, e o planeta, que, mais de barulho, estênico e claro, e de ter a emigualdade. Quais sobrevivência, respeitando-se em geral, e de ter a emigualdade, e de ter a emigualdade. A gente tem que fazer isso, mas o Brasil é um grande problema. Bom, vamos agora. Ótimo, jogando, tudo porque nós temos que ter um programa de academia e vai na parte do debate. Obrigado. 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 Hoje, o Academia Debate é a dissertação do Direito Fundamental de Astros, a água potável, crise hídrica e necessidades humanas. Estudo da Mestre em Direito pelos Centros Universitários de Maringá, desde Marcelino da Silva. Os convidados no programa são Zulmar Taquim, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná, e Paulo Augusto Cunha Libânio, especialista em custos hídricos da Agência Nacional de Águas. Antes de iniciar o nosso debate, vamos conhecer algumas publicações de tese e dissertações por ganhar o mercado editorial. Direito como liberdade, o direito a estado na rua, experiências populares emancipatórias de criação do direito. Tese de Roberto Lira Guilherme, a emergência dos agricultores familiares como sujeitos de direitos na trajetória do sindicalismo rural brasileiro. Dessertação de Everton Lazarete, o que falou? Tornando os estudantes. As alianças entre o ensino de história e a educação de direitos humanos. Dessertação de cita mantendo de Araú. Olha, que entre esses trabalhos que estão aí no mercado editorial que acabamos de mencionar, nós temos também esse, que é acesso a água total, o direito fundamental de sexta dimensão, que é justamente o trabalho apresentado hoje aqui no programa Academia, que é do professor Gilmar Taquin e também da Deise Marcelino da Silva. Mas, na verdade, é apenas uma parte do professor esse trabalho. Sim, esse é um produto da dissertação, mas que também foi ampliado, apresentado outras informações para a publicação da obra. Mas, também, depois vem a outra parte do trabalho e também vem. É, esse é um valor de capítulos que achamos mais interessante para incorporar no livro, trazendo outros dados, outras informações que foram incrementadas para a publicação. Certo. Bom, para darmos aqui início para o nosso debate, eu gostaria de convidar o professor Gilmar Taquin, que é doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná. Ele também é professor no SES do Mar, que é o Centro Universitário de Maringá e também a Universidade Estadual de Londrina. Portanto, um abraço para todo o pessoal lá de Londrina. E eu gostaria de ter um abraço aí para o nosso debate. Muito bem. Muito bem. Também, só mesmo, se agradecer pelo convite e a oportunidade de estar aqui, cumprimentar o Centro de Maringá, por esses diretores, esses grandes pastores, o Centro de Maringá. Muito bem. Saudade, também, que ficou com a Unidão. Complementar a professora Gens, mas ainda a sua, não apenas pela concorrência do seu trabalho, que eu tive o português de acompanhar os ministrados do Centro Universitário de Maringá, se faz o maior. Mas, também, a minha exposição aqui foi uma contribuição muito importante sobre um tema extremamente relevante. Obrigado bastante objetivo, eu, como eu agradeço, justamente, focalizando essa importância do acesso ao agroalho. Contribuído já como gerente em documentos internacionais, também em documentos internos dos países, que, justamente, pela filosofia da novância, pela filosofia da importância, sem ele tirar a causa de estar ali, expressamente, na corrupção, sobre a promissão, sobre o tarot, a preocupação, na relação à ação, sobre a corrupção, com o direito cultural. As constituições promulgadas mais recentemente, elas trazem, de maneira expressa, o acesso ao agroalho aportável como um direito aportável. Para mencionar aqui, nós podemos colocar a Constituição da Bolívia e a Constituição do Itador, que foram promulgadas, respectivamente, em 2008 e 2009. São constituições que já adotaram o direito ao agroalho aportável como um direito fundamental. O processo de constitucionalização do acesso ao agroalho aportável é um processo que tem uma tendência para as novas constituições. Então, é possível que veremos a nossa Constituição Federal ter, em alguns dos seus capítulos, em alguns dos seus ensinos do artigo 5º, esse direito já estranho. O termo é que deve estar escrito em direito fundamental, no corpo da Constituição. Então, essa é a tendência, as novas constituições já trazem esse direito como um direito fundamental, de maneira declarada, de maneira expressa. Professor Paulo Lidal. Eu gostaria de cumprimentar a todos, principalmente pela professora Boise, pelo trabalho. A iniciativa da Constituição traz esse plano tão importante para o país. E, como pergunto, o que me passa a cabeça nesse momento, e o que me diz para ser muito preocupado, é quando realmente dá concretura desse direito fundamental. Então, em parte, é importante que nós conseguimos avançar bastante com a decisão da Resolução dos Nações Unidas, que reconhece o direito à ação social, o assomamento como um direito fundamental. Mas quais são os próximos fatos? Como realmente dá repetividade, concretura desse direito? Para que a aula tenha uma efetiva proteção, é necessário ir um pouco além da proteção apenas jurídica. E daí, no último capítulo do trabalho, da discretação, ela até abre uma proposta de educação ambiental, constantização e atitudes ambientais. Então, os atores sociais, tanto a sociedade, quanto o poder público, e cada uma das pessoas deve adotar para as cifras puras, que terão como intenção proteger esse bem que é tão alimentar para a nossa saúde, para a saúde de todos os seres vivos. Então, assim, de maneira mais da forma efetiva, eu poderia citar a criação dos comitões de bacias hidrográficas, que talvez seria uma forma de você, das pessoas estarem envolvidas, engajadas na proteção da água potável. Bom, então, entendendo que, podendo ser abordado, se possível, no seu trabalho, por que se perde um determinado momento em que se há de determinados valores sociais, como direitos fundamentais, principalmente por causa da água potável, o que você ficaria a dizer, num momento como esse, que o acesso à água potável pode ser considerado, ou pode ser considerado, um direito fundamental? Os direitos fundamentais, geralmente surgem a partir de circunstâncias concretas da sociedade atual. Para que o acesso à água potável é um direito fundamental, é pelo entendimento do que está acontecendo agora, em um contexto social contemporâneo. Então, nós temos vários dados de que a água será o ovo azul desse século, de que a água será o elemento que vai assinar guerras entre países, de que há várias pessoas, bilhões de pessoas, que não têm acesso à água em qualidade, não em quantidade, para atender as suas necessidades de alimentação, de desidentação, de higienização. Então, em todo esse contexto, esse cenário, faz com que nós possamos identificar esse direito, um direito essencial ao ser humano, portanto, um direito fundamental. Bem, eu sou o Paulo. Bom, eu gostaria de saber a professora Deus também, como ela falia o nosso arcabouço legal institucional. Nós, hoje, no Brasil, temos separado para efetivar esse direito com as leis que temos, com o arcabouço legal institucional que temos. A pena jurídica que protege a água potável é ampla. Foi mencionada aqui a Lei 9433, que é a lei que instituiu a Política Nacional dos Recursos Lídricos. Essa lei, ela traz alguns instrumentos importantes e necessários para a proteção desse recurso hídrico, desse recurso que está na natureza. Para mencionar, por exemplo, o encadramento dos corpos hídricos, a encadra do direito do acesso à água, o sistema de informação da água. São alguns instrumentos que eu acredito ser importantes e necessários, que forem efetivamente implementados e irão contribuir para a proteção desse bem essencial. Obrigado. 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 Gostaria de me cumprimentar, primeiro, pela escolha do tema, extremamente importante, a minha referência, inclusive, a importação de d'água como direito fundamental. Aliás, uma prova disso é que os documentos políticos normativos, tanto na ordem internacional quanto na ordem d'água do país, vem fazendo exatamente isso, vivendo que o acesso é adaptado a um direito fundamental, às vezes direito não fundamental, conforme o tema de escolhida, que é o ordenamento dos orígenes. E tem um trabalho com eles que significam uma imensa contribuição especial. Eu aprendi com o professor Paletino e o meu empoder, com a doutora do estado de Colímbia, que um tema importante na medida que ele consegue atingir bastante pessoas. Então, saiu o tema que consegue atingir todas essas pessoas, portanto, de uma responsabilidade extraordinária. a outra imagem. Toda da tecnologia, toda da tecnologia, toda da tecnologia. Exatamente. Por favor, não estaríamos com... Temos a preocupação com a água enquanto legislação. Agora, temos a preocupação com a água enquanto pessoas, né? Especialmente a preocupação da educação. Eu acredito que me veria muito, mas eu acho que me precisa muito, não? A água, ela é um elemento indispensável para todas as pessoas. Vale dizer que o nosso corpo compõe mais ou menos 70% de água. Agora, a água, ela é importante também para, primeiro, para a composição do meio ambiente. Ela é importante porque ela, às vezes, é vista como uma questão religiosa. É importante porque ela também pode ser um elemento que identifica em alguns países a fertilidade. Então, tratar desse tema é tratar de uma questão que está bastante vinculada às pessoas e tanto à natureza. E falar em educação ambiental, tanto em educação formal quanto em educação informal, é justamente proteger esse bem que precisa ser protegido porque se trata de algo essencial e disponível e alimentar para todos. Eu quero aqui agradecer e parabenizar a professora de hoje. Também ao professor Paulo Libano, professor Isomar, nossos agradecimentos, né? Que você também pode participar da academia. Para isso, um livro, um trabalho, ou pode até trazer o seu trabalho, a indicação de inglês, a academia.cobercio.jus.br. Nós entraremos em contato para que você possa vir à academia apresentar a sua obra. Obrigado e até o próximo programa. E aí Legenda por Sônia Ruberti